O Skinsmonkey, o mais completo site de trocas de skins CSGO. Ele tem a menor taxa do mercado e é o único que dá de boas-vindas 5 dólares grátis na sua primeira troca. Mas siga certinho os passos pra você conseguir adquirir esse bote. E aí, após fazer sua troca, verifique se é realmente o mesmo bote que tá enviando o seu item. E pronto, só curtir sua nova skin no CS. No comentário fixado tem o link e mais informações. Boa. Ah, esse cara não tá puro, não morre, eu achei que tá com uns 300 de vida. Comeu bom, viu? Rua, rua. Ah, não morre, rua. Ah, com mira não tava indo, teve que ir sem mira. Não, tá sim. É que eu tô testando o OBS normal, porque eu acho que o outro tá dando tela azul. O que aconteceu com a gente? Que morreu tudo. Ah, vi que não tava aí e o bote faleceu. Daí... Posso matar então? Dois mesmo. Dois mesmo. Nossa, que fervou, viu? Vai na opção de áudio, tira e coloca de novo o áudio. Muda de áudio e volta. Fure, encosta aí nessa ponta da esquerda ali, ó. Fure. Meu amigo, que bubô também. Ô, Fure. Ô, Trivelada, vem cá, vem cá. Vamos fazer a smokada meio aqui, ó. Encosta ali. Igual eu tô. E mira cruzado ali na janela, ó. Onde eu tô atirando. No ângulo direito da janela ali. E eu vou mirar na esquerda. Botão esquerdo. Banguei uma. Banguei duas memes. Fui. Fui. Muito cego, muito cego. Linda meme. Linda meme! Fecha B, fecha B. Fecha B, fecha B. Peguei um, Andressa. Isso, ensina os level 20 meme. Vou bangar CT. O meme tá onde? Eu tô no celular. Tá. O round do meme. Que round. O super meme. Valeu, Rafi. Dá um pelou ou não? Vamos fazer aquela cruzada de novo ali no meio. É forte. Vamos lá, Trivelada. Vai jogar mais um DPS. Primeira, riozeiro. Primeiro. Primeiro. Quem molotov é cimento? Onde meme? Veja, garota. Passou para a esquerda. Passou para a esquerda. Eu tô marotado. VTR. Vantagem numérica. Des reconstruzete. Boa 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 Faz Smoke, ligaONEY DaÎ E DA O PE Split Pedai Molotovara Tô com visão VEM VEM APARECES ELES TAM MOLOTOVANDO ERRADO Estás NA DISNEY Onde meme? Joga muito meme będą A gente vai jogar o fogo. Mirei liga. Tô medo de morrer costas. Vou olhar costas. Pode desmocar. Estou olhando nossas costas. É isso. Bom, vocês estão colocando o flashbang. Eu tenho um bug no outro, depois vocês quiserem o mesmo. Só um bug. Eu bonguei, eu bonguei. Tá abrindo, bonguei. Abre dano. Quem falou eu banguei? Não, eu tinha bangado naquela hora, não foi deles Ai! Ninguém viu o agulhão Como ela ct? Não sei do outro Esse cara deve estar aqui na B Tá TR Não louco Tem que fazer Não tem Eu tava mirando todo o tempo ali O cara pode passar smoke meio liga costas, cuidado Olhou o fundo do xadrez Peguei céu Tem um par dessa smoke aqui pra esquerda nossa CT 1 Peguei CT Ah tá, matou já Eu escutei ele recarregando e falei ué O cara tá na minha esquerda Costas 1 Quem mata costas? Furem Quer que eu bangue? Banguei costas Agora abriu Pode ter passado Acho que não Peguei céu Tem um round Rush em algum lugar, rush em algum lugar galera Granite, granite, granite Caraca, granite, granite Que isso Cadêu Ah, e fudeu Cachaca branca, Cesso Nossa, eu tô fudidasso Tava cego vei Esse Vitor caga muito vei Portas abriu Matar o Costas, calma E o Costas Os dois meios, os dois meios, vai B, vai B, vai B Tá bom, vou matar ele rápido Banguei Pra ver CT Pra ver CT Não Não vou plantar ainda, tá? Tá Plantar agora, olha abaixo Tá, beleza, fica assim Tô mirando CT com você Você não tá exposto pro xadrez, né? Ok, fica assim Bolha Costas Nada Nada acima Com você Deu pra reposicionar Eu errei o posicionamento de meiro Era pra eu ter matado ele Eu olho o B do meio Quer dizer, eu olho o meio do B Tá, então vai lá Vai você que cê tá respawn Eu baito pro C Nada meme? Muitos meme, baitei pro C Tick Dock É, o meme não virou Tick Dock É, o meme não virou Tick Dock Peguei o que vai morrer lá Ai, tem um velho Nossa, acabou minha bala Bombe Bombe Bombe, bombe, bombe Boa Vick, joga muito Linda Se tu quiser pegar depois Vi que tem um kit lá no céu É Acho que não dá tempo não É, mas enfim Mano, se pá, caiu em baixo esse kit Vê se você não consegue pular e pegar De cima Tava vindo Tava vindo Tava vindo Mano, muito ruim né? As vezes Eu odeio essa caixa Mas Mas eu gosto de duelar contra o bot CSR Contra o bot CSR é bom O meme mandou uma foto pra mim Nossa, meio Alguém banga meio? Peguei ele, acabei com a raça dele Ele achou que Era bom, mas não é não Vou fazer esse aqui, Vick Posso? Ele tomou o HS e voltou, tá? Posso? Já fez? Então vou buscar esse aqui Ele voltou, os pais vão ver Eu vou dar esse nesse round Não vai, eu não vou nem atirar Eu tô sentindo isso, mano O Duardinho tá zoado É de toque Só vou dar esse nesse round Eu tô sentindo faz tempo Um meio e um pra porta azul É meu fi Não é isso, só por um milagre Se der Fica B, fica B Você pode morrer por favor? Me morro, me morro Caraca Tá zoado ainda Boa mesmo Boa mesmo Vai mesmo, come ele Boa Pega a K dele aí Pega a K dele aí Pega a K de bico Fimose Corrente Eiii Bune, Bune Devolve as skins que eu te dei Pega a K dele Caraca Mas eu retiro pra o cara Tem que ir Trabalha de graça Pegando a arma Pegando a arma Que troca Ele pulou Pegando Pegando o B Tem que ir Não tem que ir Tinha só um ali Não tem que ir Vou manter o A aqui Tá bom O meme vai se virar na B sozinho Entrou no B Se vira aí, irmão Não, não, me vira, me vira Tô indo Não, deixa que ele vira agora Ah, se passou o Duto Agora tô querido, que me suporta aí Uhum Tem ninguém na B frente, o meme, mentiroso É, querido demais Boa Ah, esse cara não tá puro, não morre Eu achei que ele tá com uns 300 de vida Comeu o bombe Rua, rua Ah, não morre, rua Tomei do bombe Toyota, Toyota Toyota, galera Meu Deus do céu, velho Ah, com mira não tava indo Teve que ir sem mira Agora vou fazer a calma pra vocês Vocês, ó Trivelado e Furem avança meio lona Que eu vou molotovar e smoker meio pra vocês Dá cover Pra vocês fazerem o pé invertido lá Beleza Nossa O cara tentando parar Pode ir lá Tô dando cover Espera o molotov acabar Vou bangar uma... Não vou nem bangar pra não dar na cara Que que é isso? É teu, Furi Bangar galpão pra atrasar Fui eu quebrei duto Bangar meia, Furi Vou bangar Bangar meia, Furi Vira um pouco só pra atras Boa flash mano, perfeito Eu viro só no último segundo Eu viro só no último segundo, Furi Aham Banguei o mechzinho Você consegue matar o mechzinho Mano, eu tô sentindo o cheiro dele aqui Sabia? Não, ele tá vindo aqui na minha Ele vai me dar kill Não vai Eu vi de você bangar o meme pra mim Perfeita Mano Nossa senhora Não tá aqui não Olha onde estourou, que perfeitinha Sim Beleza, passou pelo meio aí Furi É isso que não pode Ué Não abre mais Abre cravado em algum lugar Vai vai, passa todo mundo muito louco Prefire vai vai Prefire Menos Meme, tá surdo o meme? Eu tô, eu tô Caralho plantou na tua direita Tô, eu tô Caralho plantou na tua direita Eu tô Tô, eu tô Eu tô Pega ele Boa Virei porta azul Lona Nossa, um meio Tem porta azul um Tem dois comigo aqui Tira comigo Tira comigo Ah, comigo Calma comigo Nossa, tem Caralho Eu quero outro aqui acho agora Não é né Isso aqui Não era esse Tem outro Banga Mais um mês TMJ melhor que 3 Vai te comer aí Que delícia Caralho Eu vi só um eu acho Ah Um meio cara Que time Puta merda Deve ter ido do outro setor Será que a gente subiu o liga? Tá rua Não tem tempo já É sem mira? Tem Não tem Tá miado Vai guardar pra próxima Aperta Ai Tem no higiene Boa 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 Deixa o like Vamos buscar o 21 Tchau 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 Tchau